Música Os caras vieram pra matar, mano, 5 tiros. A menina já tá morta, já, mano. Vieram pra matar mesmo. É, meu povo, estamos abrindo o programa de hoje com esse vídeo que está correndo por todas as redes sociais daqui da capital amazonense. Olha só, esse vídeo mostra um casal que foi assassinado ontem à noite, por volta de 9h20 da noite, lá no centro da capital, na avenida Joaquina Bulga. É, meu povo, de acordo com informações, eles estavam ali apenas caminhando, esse casal, quando foi abordado aí por dois criminosos não identificados que dispararam pelo menos 24 tiros. A Bárbara Vitoso... Eita, rapaz, já contei aqui hoje. A Bárbara Vitoso tá lá no local e vai trazer as informações pra você agora ao vivo. Bárbara, conta pra gente essas primeiras informações. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que acompanha o programa Namira neste exato momento. Olha, Luiz, nós estamos aqui na avenida Joaquinambuco, onde o crime aconteceu, né? Segundo informações da polícia, esse casal, ele estava caminhando aqui na avenida, e quando chegou exatamente nesse ponto que nós estamos, próximo a esse posto de iluminação pública, um carro, modelo Gol, de placa não identificada, chegou, parou perto desse casal, né? Do Tiago Araújo da Silva, de 20 anos, e da Keitiane Saraiva de Oliveira, de 26 anos, e já chegaram já disparando contra eles. Inclusive, Luiz, o Tiago, ele recebeu 24 tiros. Ele morreu aqui mesmo no local. E a Keitiane também foi atingida, só que ela ainda estava com vida, foi atendida pelo serviço de atendimento móvel, levada à unidade hospitalar, só que quando chegou lá no hospital, que ela foi ser retirada da ambulância, ela infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. A delegacia especializada em homicídios e sequestros esteve aqui no local. Os peritos criminais também estiveram, foram eles, inclusive, que constataram que o Tiago levou esses 24 tiros, né? Foi executado aí com esses 24 tiros. Inclusive, no local, haviam várias cápsulas de munição de calibre 9mm e também de .40, que era compatível ali com os furos, né? Com as marcas de tiro que estavam pelo corpo, tanto do Tiago quanto da Keitiane. Agora sim, a gente também tem informações, Luiz, de que isso teria sido motivado por uma briga de facção, uma briga entre facções rivais. Por isso é que esse casal teria sido morto. Agora, a delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem vai realmente investigar o caso, que vai saber realmente a motivação desse crime, para tentar identificar também quem realmente cometeu esse crime. Um crime bárbaro, né, Luiz? 24 tiros em uma pessoa. Não foi aí por acaso, né? Não foi... Realmente a gente percebe que foi exatamente uma execução mesmo aqui no centro da cidade, na Avenida Juaquinambuco. Agora, a gente estava conversando com pessoas que moram aqui próximo, que trabalham, porque aqui é uma área de comércio, né? Então, as pessoas ficam com medo por conta aí da falta de segurança pública mesmo. E eles disseram para a gente que a noite aqui é um pouquinho perigoso mesmo, viu? Aqui, com relação a essa situação, eles procuram, inclusive, não ficar na rua durante a noite por conta da falta de segurança pública. Aí, as pessoas, os comerciantes aqui também ficam um pouco receosos, né, Luiz? Com toda essa situação. E a gente vê que, na verdade, o centro todo, né, está sofrendo aí com essa falta de segurança. Inclusive, eles ficam até um pouco com medo, né, de aparecer aqui, de dar entrevista, porque não é fácil mostrar aqui o rosto e, de repente, depois ser aí intimidado de alguma forma, né? Então, eles têm medo aí de represá-la. A gente tem, inclusive, imagem aí das pessoas, dessas duas pessoas, desse casal, do Tiago, de apenas 20 anos de idade e da Keitiane, de 26 anos de idade, que perderam suas vidas aí por conta, realmente, do briga, né, de facção. Enfim, então, esse é o problema, realmente, que vem acontecendo constantemente. A gente sempre vem falando aqui no programa Anamira, em toda a programação, na verdade, da TV em Tempo, o quanto essa briga de facção tem ceifado vidas, né, Luiz, por toda a cidade, são todas as zonas da cidade que estão passando por esse problema de falta de segurança, por esse problema com o tráfico de drogas, por esse problema com a briga entre facções rivais, né? A gente vem relatando constantemente. A gente está aí nas ruas todos os dias e trazendo as informações aqui no programa Anamira. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Olha só, esse crime aconteceu próximo ao Palácio do Rio Negro, um homem de 20 anos de idade e uma moça de 26 anos. A gente percebe aí que o camarada não foi para dar susto, não. Os caras que foram atirar, tentar contra a vida deste jovem, não foram ali simplesmente só para deixar marca ou para ameaçar de morte. Os caras foram para executar o Tiago Araújo, 20 anos de idade, jovem, né, mas que infelizmente, possivelmente, na verdade, a polícia atrapalha com essa suspeita de que ele era envolvido com alguma facção criminosa. E mais uma vez a gente percebe que pessoas pagam juntamente com o camarada, né, porque foram 24 tiros disparados contra o Tiago. Eles foram para matar o Tiago, não foram para matar a Keitiane. Mataram a Keitiane, infelizmente, porque ela estava junto com esse cara, com esse camarada. Minha gente, 24 tiros de arma de fogo não é ali para cobrar a dívida de um dinheiro de sofá que você está devendo. Não é para cobrar ali o açúcar que você está devendo para o vizinho. Não é para cobrar ali, meu amigo, qualquer dívida pequena. 24 disparos de arma de fogo é simplesmente para matar a pessoa por ser um desafeto de facção criminosa, de tráfico de drogas, de bandidagem, de criminalidade. Agora cabe, agora cabe a polícia elucidar esse caso e descobrir o verdadeiro motivo. Isso tudo que nós estamos falando são suposições. Porque a gente sabe que hoje em dia aqui em Manaus, crime de execução tem a ver com o tráfico de drogas. Crime de execução tem a ver com guerra de facções criminosas. Crime de execução tem a ver com pessoas que são metidas na criminalidade. E agora a gente sabe que, infelizmente, já faz muito tempo que o centro de Manaus não é um local bom para se morar. A gente sabe disso. É um ponto comercial. Hoje o centro de Manaus é ponto comercial. Infelizmente, não é o local mais adequado para você hoje ter uma moradia. Por quê? Falta iluminação pública, falta de segurança. Você não pode estar andando à noite ali. A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade hoje aqui na capital. E, ó, esse crime aconteceu próximo a locais que são frequentados, como bares, como comércio, como churrasco. O pessoal sai da faculdade e vai para lá. E próximo a centros históricos daqui da capital. O casal estava passeando ali, estava andando, estava caminhando, quando foi surpreendido por dois criminosos que estavam num gol. Um carro de marca gol, como bem disse a Bárbara Mitoso, que estava ao vivo lá no local, mostrando para você. Ainda havia sinais de sangue por ali. A moça morreu no momento em que foi retirada da ambulância para dar entrada no hospital. A moça morreu no hospital, jovens mesmo. Tiago, de 20 anos. Coloca aí na tela, meu Gisiel. A foto do Tiago, 20 anos de idade. Foi morto com 24 tiros. 24 tiros de arma de fogo. Uma morte cruel. Isso daí não é dívida pequena. Isso daí não é de quem emprestou açúcar. Isso daí não é de quem emprestou panela. Isso daí não é dívida do camarada que deixou de pagar ali para aquelas lojas que vendem crediário um sofá, uma geladeira, um fogão. Não, infelizmente a suspeita é de que ele era envolvido com facção criminosa, era envolvido nos corres, como diz o Caboclo, com tráfico de drogas, e acabou levando junto com ele a Keitiane, de 26 anos de idade. Coloca a foto da Keitiane aí. Coloca a foto da Keitiane aí, Gisiel. Essa moça, simpática, bonita, que infelizmente teve a vida tirada de forma cruel. Crime de execução, mais um crime de execução aqui na capital. Ricardinho, sobe essa sirene aí, para o povo saber o que está acontecendo aqui em Manaus. Crime de execução. Meu amigo, não foi um, não foi dois tiros. Foram 24 disparos de arma de fogo contra o camarada. É? Olha aí, ó. Meu diretor. A gente pode voltar com ela, meu diretor? Não, volta com a Bárbara. Olha só. A Bárbara Mitoso acaba de entrar em contato com a nossa produção, dizendo que uma pessoa, né, acaba de informar o motivo da execução. Meu diretor, qual é o motivo? O senhor sabe dizer? Briga de facção criminosa. Acaba de ser confirmado a nossa repórter Bárbara Mitoso, que está fazendo a matéria lá no local. Acaba de receber essa informação, né, de populares ali, de que o crime foi a respeito de briga de facção criminosa. Olha aí, ó. Infelizmente é dessa maneira. Né? E olha só. A pessoa que conversou com a nossa equipe de reportagem, com a Bárbara Mitoso, que ainda está lá no local, disse que terão mais vítimas e que terá revanche. Pela morte do Tiago. Então, promete cenas lamentáveis aí nessa madrugada, nessa noite, no centro da capital. Você que é morador do centro da capital do Amazonas, por favor, saia das ruas. Saia das ruas. Vai ter disputa de território, de briga de facções hoje à noite no centro da capital. Nossa equipe de reportagem está lá e acabou de receber essa informação de uma pessoa que não quis se identificar e não quis se mostrar, né, ali na reportagem. Gente, agora o meu diretor, coloca as imagens novamente aí, Gisele, a imagem aí, ó, da população lá, contido, o casal. Sobe o som, sobe o som, Gisele, sobe o som, sobe o som. Os caras vieram pra matar, mano, cinco tiros. A menina já tá morta, já, mano. Vieram pra matar mesmo, ó. Mataram. Vem pra cá comigo no baixinho, olha só. São essas cenas que são repetitivas nas noites, nas madrugadas, aqui na capital amazonense. Jovens morrendo dessa maneira. 24 disparos de arma de fogo vitimaram aí um casal, o Tiago e a Keitiane. É dessa forma que tá acontecendo aqui em Manaus. É dessa forma que tá acontecendo no interior do Amazonas. É dessa forma que está acontecendo enquanto as facções criminosas continuarem atuando aqui no Amazonas. Vai ser desse jeito. De madrugada, à noite, de manhã cedo, à tarde. As cenas que vocês vão ver serão essas aqui, ó. Ambulância correndo de um lado pro outro. Pessoas mortas em plena calçada, ali no centro da capital. Essa foi mais uma execução que aconteceu durante essa noite aqui em Manaus. Lá no centro da capital, na Joaquina Bucco, minha gente. Infelizmente é dessa maneira que tem acontecido aqui. Agora vem pra cá comigo. Deixa eu chamar você aí de casa. Quero chamar a sua atenção. O Ricardinho muda a música, que é coisa boa. Aqui no programa Miro não só tem coisa ruim, tem coisa boa. Olha só pra você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Temos dois ingressos para o show do Boteco Gustavo Lima na Arena da Amazônia, dia 23 de novembro. Tem música sertaneja aí, Ricardinho? Tem música sertaneja aí? Não, eu não quero palmas. Eu quero música sertaneja, Ricardinho. Ricardinho entendeu errado. Ainda não tem, né? Então vem pra cá comigo. Vem pra cá, olha só. Baixinho, coloca aqui, foca aqui na mão do Luiz. Foca aqui na mão do Luiz, olha só. Temos dois ingressos para o show do Gustavo Lima na Arena da Amazônia, dia 23 de novembro. O show vai acontecer às 9 da noite e pra você participar tem que fazer o seguinte. Olha as regras pra participar aqui do sorteio. Nós vamos sortear, não é de grátis. Não é de grátis, meu povo, tá certo? Ó, é o par de ingressos. A pessoa vai ganhar os dois ingressos de uma vez só, tá certo? Não vamos sortear um e depois outro, não. É o par de ingressos pra você levar o seu crush, tá certo? Vai levar o crush pro show do Boteco do Gustavo Lima. Só que você vai ter que fazer o seguinte, ó. Eu tô aqui do lado do banner do Gustavo Lima, né? Do tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. É o seguinte. Você vai tirar uma selfie, tá certo? Tá aparecendo você na tela. Aparecendo eu e o Gustavo Lima, que somos muito parecidos. Nós somos muito parecidos, então você tira a foto. Aparecendo você na selfie. Eu e o meu irmão Gustavo Lima. Nós somos gêmeos, ó. Adeus. Aí, o que você vai fazer? Vai tirar a selfie mostrando eu e o meu irmão Gustavo Lima. E vai mandar no WhatsApp agora. 993276649. Esse WhatsApp aqui, ó. 993276649. Eu vou dar um tempo pra você fazer a selfie agora e vai enviar pelo WhatsApp, tá certo? Concorrendo a dois ingressos o papo. Agora aquele olhava. Aquele olhava. Tirou. Tirou. Manda agora e concorra ao par de ingressos do Boteco do Gustavo Lima. Manda pra cá que você pode concorrer. Daqui a pouquinho nós vamos sortear esse par de ingressos, tá certo? Vem pra cá comigo. Pega o baixinho aqui. Pega o baixinho. Tá doido pra ir, mano. O baixinho não vai. Não vai ganhar ingressos. Olha só. Eu vou pro rápido intervalo. Daqui a pouco eu trago mais informações pra você aqui no programa na Miriam. Tem muita coisa ainda pra acontecer. muitas ocorrências beiraram essa noite, essa madrugada inteira aqui na capital. Tem essa situação também lá em Manacapuru, onde a polícia prendeu um trio acusado por tráfico de drogas. Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho aqui no programa na Miriam. Eu vou ali e volto. Já, já. Não sai daí não. Eu vou ali e volto.